Não vai subir. Ah, para né, Borjão? Vai subir sim. Já saiu aí, 3, 3, 4. Oh, tá bem aqui? Tá certinho, né? Marcha. Marcha no fogo, Guilherme. Eita! Vamos no 12, vamos no 12, família. 10 segundos, 9 segundos. Olha o carro. Chegada lá, mano. Marcha pro progresso, família. Vai dar boa. No 70 eu paro, Borjão? Fica no pau. No 70 eu paro, Borjão? Não, mete até o 76. Tá. Agora nós temos água, cara. Nós temos água pra salvar o rolê. Então podemos ir até o 80. Aí nós fazemos. Minha nossa, Cristina. Ei, caralho! Se sobe eu não sei, mas se não vai, não vai. Vai subir. Meu Deus, Borjão. Eita, caralho! Meu Deus, quebrou a direção. Tá de primeira. Meu Deus do céu, galera. Isso daí é tudo passar a mão do leite. Tá acabando a estrada, moçada. Vai embora o bagulho, vai. Olha aí, parece que acaba estrada e volta de novo. E assim é o rolê. Eita, caralho, pesada. Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Meu Deus do céu, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Calma, morjão! 74, morjão, 74. Para! Aí, fica, meu pai. Deu, viado. Vamos pegar bem o morrão agora. Vamos chegar nos 80. Nós estamos lá. Aqui mesmo. Tá subindo. Nossa, não! Nossa! Ai, ai, ai! Agora eu vou ter que soltar Não aperta, leva na mãe Deu aqui no meio do morro, foda hein Ô, o Lenno tá pronto pra pular ali, ó Leva na mãe Vamos parar, Borgão? Pode ir, tá 80 Mas não ferra Landa na mãe Primeirinho na mãe Ai, 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 viado Vamos parar ali, Borgão? Pode ir, pode ir Nossa, a direção ficou estranha, cara Nossa, que esse ano Caralho, bichão 79, hein? 80 agora, Borgão? Pode ir, aqui, ó Para ali, Borgão Olha aí, não podemos perder o motor 80 William, tem que Desliga ou não? Desliga, Borgão Vamos deixar esfriar o motorzão Caraca, mano, achei que a Kombi não ia subir esses morros aí Mano do céu, que loucura, né? Aí em cima é muito massa, velho Não podemos perder muito tempo E olha esse pôr do sol aí, mano Cara, insano, né? Agora vai Morder Eu desci fazendo a take já Insano O seu bag Ó, vocês não querem tomar Sprite? Eu vou tomar Sprite Ô, mano, eu quero Tomar cerveja, Borgão Isso é só por Deus, bicho Vamos, vamos fazer o cirulejo aqui, pai Vamos Nossa, o cirulejo aqui é insano, mano Ó, dá uma olhada, o motor tá fitando o ovo lá pra vocês Olha só Nossa, ó mano, tá estralando o bagulho Meu Deus, Jonathan, olha aí Ó o óleo ali Só botar um ovinho ali Ah, eu não, sai fora Tudo tranquilo, tudo tranquilo Tudo sob controle Sem problema, ó Nível de água Tudo, só que nós temos que deixar dar uma esfriadinha então, né? É, tava 80 graus já Nossa, mano, olha que insano Ó, foi eu Ó, pisei de novo, mano Tá cheio de merda aqui, velho Nossa, ó, pisei na merda de novo Cisdado O que a gente tem nessa Kombi, mano? Hã? Ó o tanto de peso É, mano, ó Só meio, só meio Tem 700kg aí, cara Ei, é tipo assim Mano, eu tenho 82 por aí O Lely tem 100 Nossa As duas pernas do Willa dá 200 100 e... Seu boy mais 180 É, mano, tem peso Ó, merda aí Ai Nossa Pô, tem chão ainda bizarro Tinha que dar no 12 ainda Que merda de cavalo? É de pessoa, mano Pessoa Ah, mentira Ui, de gente? De gente? É de cachorro É de cachorro Tem casa ali, o cara não vai sair dali pra cagar Ô, casona, mano Nossa Ó, o Jack pegou, cara Uuuu Ah É de gente Ah, merda Ai Capaz que é bosta Pô, Jorge, temos que acelerar E não é que é merda mesmo, sô? É de gente que é merda Pôr do sol, não Vou mostrar pra vocês o pôr do sol Eu amo o pôr do sol Ó, a galera tá enjoada já das minhas takes de drone, então eu não vou levantar drone Tão comentando no vídeo Sério? Vou fazer o seguinte Se tiver alguém falando no vídeo Assim Ai, é muito drone É muita take Vão lá e descarregue esse cara Porque eu não vou erguer o drone hoje Ah Mentira Sim, mano Tem uns animais falando aqui Vai merda Vai a merda Olha aqui que top, mano Então faz o seguinte Mostra o pôr do sol pra eles Mano, olha isso Olha esse lugar, mano Isso é louco Vai ser insano, hein Olha isso Olha esse aqui É que eu tenho que largar pra um de vocês dirigido aí Aí é ruim no morro aí É empenho Ah, dá isso Até o piloto que é eu, né É um piloto de fora Empenho aqui, ó Não dá pra moscar, velho É ladeirão abaixo Aí nós caímos pra baixo Nunca mais, eu acho Não acho mais Já era Vamos chegar na antena ali pra nós ver Tá, então vamos, então Vamos, Borjão Tá fresquinho já o motor? Já Eu digo que se nós fosse com o bagulho aberto Vamos deixar aberto aqui, ó Já deixamos lá aberto Tipo abrir aqui, ó Tá vendo nem nada Abri aqui, Borjão Bom, eu tenho que ver o porco sol lá de cima, mano Dá pra morrer Dá pra morrer de novo Ai, cara Eu tô acelerando Tchau pra vocês Vamos Tira a mão da frente, animal Tira a mão da frente Ai, ficou horrível Ah, não creio Figura, cara Figura O cara deixa... Meu Deus Só por lá Nunca critiquei Sempre duvidei Maneta do caralho Nunca critiquei Nunca critiquei Sempre duvidei Nunca critiquei Sempre duvidei Nunca critiquei Sempre duvidei Tem barulha de biela É? Tem barulha de biela É? Tem barulha de biela É verdade Agora zedou Agora zedou Agora zedou Ele já forçou demais Pô, mas imagina quantos quilo não tem que der E aí, Jonathan, não vai dar boa? Não, mas agora tá esperando que todo mundo Nossa, véi Viu o barulho tranco? Agora zedou O que que é esse barulho, Borjão? Tá ferido mesmo Vida da cabeça aí Vamos tirar aqui pra ver como é que tá o óleo Esperar esfriar bem, né? E o óleo faz sempre que não bota, né? O óleo É Falta muito ainda, será? Aí lascou tudo agora, hein? Ah, ó O ruim é deixar a moto aqui Mas tem óleo aí, se no caso precisar de óleo? Tem nada? Nossa Ainda bem que é solana Tem nada Mas tinha sobrado de um litro Viu? Tô com o pé cheio de merda, véi Pronto Oi Tinha sobrado de um litro de óleo? Ah, botei numa moto Ô Tem barulho de b... Ó Vai que carinha trouxe Cuidado, hein? Olha, chega a tá fervendo aqui Ó, gira... Vira a roda assim, ó Ó Segundo se colocar a comecinha, você gira sempre pra cá Não, mas não dá pra girar Não dá? Não Senão vai quebra o ovo, tá ligado? E agora? Agora vamos ver aqui, ó Putz Olha o tem, Borjão Não vazou, né? Vazou tudo Mas vazou e ainda não viu? Pode ser Ah, tá vazando lá agora, tô vendo Nossa, verdade, tô pegando Verdade, lá no chão, lá Putz, né? Estamos no fundo aqui, ó É Aqui é o fim do mundo Não dá nem pra virar a volta, sacando aí Não pega nem área Será que não vira aqui, tá? Aqui é o fim do mundo, né? Já era Não tem nenhuma gota Nada, Jonathan Meio Não tem nenhuma gota de óleo Nada de óleo Olha, man É pro posse aí, bicho Sim, os motores Putz, que parê Mano, vazou e nós nem vimos Olha lá, os pinguinho lá Ah, faz nada Fazendo Pô, nós tá no meio do nada Tem que pôr na moto, olha, man Tem que ter sempre um óleo dentro da Kombi Ah, mas agora que vocês vão me falar isso É Kombi, né? E agora? Que que vamos fazer, bicho Agora não sei Acho que vamos tentar furar um poço de petróleo aí num barranque Tem seguro Ah, e agora, pelada? Vambora, velho Como que vai embora? Não tem óleo Pô, nós tá no... Tu viu que tá fretando o motor Ai, ai, ai Dá aquele grito Em cima da bosta É fora, Lala Agora eu não quero você Eu penso O que que deu com o patrão? Justo hoje, mano Nossa, nós ia pegar um pôr do sol insano Se nós amarrar um bilhetinho no drone E levar até os piá lá atrás Um óleo pra nós É verdade Boa, mano Ah, não, é uma boa ideia, cara Mano, é uma excelente ideia Olha a Lala, toma Cara, que bosta, mano Não bota nada Olha a Lala, vai te pegar aí Olha a Lala Sai de fora, Lala Sai de fora, Lala Tava rajando Olha a Lala, dando pau Eita Ele ia trancar Vai Lala, vai Lala Por isso que o motor tava rajando Vai Lala, toma, toma Vai Lala, toma Para, porra Parinho, pô Só aguenta muito o AP Se fosse outro motor já tinha ido E o AP não o AP Vamos lá fazer assim, ó Puta, agora eu vou ficar sem carro, Borges Ei, já era Era meu único carro, cara Tu não falou que eu saia a semana Vamos dar ridada agora É, vamos fazer o seguinte, bicho Vamos amarrarar no drone No pezinho do drone um bilhete Ele deu óleo Ele deu óleo Ele deu óleo Não dá loucura, Borges Não dá certo Não Será que ela não consegue ir pela estrada Lá onde não está? Tem freio Não, freio tem, dá pra descer e bora Tem que ligar Tem que ligar, tem que ligar É, perigoso Ela trava o guidom, né? Puta, verdade agora, não pensei nisso Como é que eu vou descer Eu pensei Ela deixa ela desligar lá Ela faz Não, o freio só funciona com motor Não, mas agora analisa Tu que manja bem do drone, tu desce pela estrada e vai lá onde nós está Não, esquece isso aí, mano Mas os caras vêm de moto trazer um ôlibus É a única saída mais fácil Mas nós vamos ter que descer tudo de a pé Então nós vamos ter que, em vez do drone, nós Tem área no telefone? Não tem Ah, pelo amor de Deus Como? Nós estamos no alto de uma montanha Não tem área, mano, olha lá Não tem, mano Ah, meu Deus Aqui não tem área, mano Não tem nada Nada de torre Mano, vamos ter que jogar a combi na grota aqui E olha, bateria também não tem 3G no teu tá pegando, ó? Chama a autopista Meu Senhor, tamo na merda Onde é que vocês estão? Eu acho que tem que chamar os extraterrestres Num lugar desse, ó Pô, o problema é que assim, ó Pensa Eu vou, eu vou Não tem, cara Não tá indo no 3G Falei? Fazendo aí 3G não vai, falei? Ô, Bel, aí é grande Bora, dá uma conferida de novo A única coisa é o drone, bicho Não, não, esquece o drone Olha aí, ó Não tem nada, nada Por isso que o motor tá rajando Pior que não tem, Dio E ainda tá assim, ó Deveria de tá aqui, ó É Bah, Borjão Como é que você não viu isso, ó Lá embaixo, ó Não, culpado do Borges Culpa do Borges Não tava lá Ah, ô, Bel, mas nós é meio fora Vim com esses lados aqui, né? Pô, já deu vários sinal, né? Vamos, putz Como é que eu vou voltar de rec essa porra, mano? Pneu Não, vamos descer ladeira abaixo Era um aviso o pneu É? Era um aviso Sim, sim, pelo menos é uma cachoeirinha, Borges Falou? Temos lá, temos conseguido Vamos virar a volta dessa conta Ô, Jota, tu quer viver até 100 anos, né, Jota? Eu vou viver até 100 anos Fique aqui, Lala Fique aqui, Lala Fique aqui Vai, qualquer coisa tem ajuda aqui, ó Vamos lá Fala aí, Borjão Vai junto Estão fechada lá Ó, acha uma pedra ou qualquer coisa Que pedra? Então joga no barranco Não, vai não devagarinho Joga no barranco Ô, Lela, vai fazer peso aí, Lela Não fecha aí, né? Ai, caralho, velho Esse borde Bota a GoPro na cabeça Tá engatado essa porra? Não, tem que deixar na ré e pisar também Se faltar freio, já era, Neto Deus do Lila, mano. Olha o Lila lá. Se não faltar freio, joga ali na ribançada. Com certeza, é só virar tudo. É só distorcer tudo, mano. Qualquer coisa, vira tudo pro barranco aqui, ó. Mais do que... Nossa, vai ter que matar a rola. Nossa, jogou a Lala lá em cima. A Lala tá lá em cima. É a Lala. Coitada, a Lala. F pra você. Meu Deus. Segura essa porra. Se eu ver o que eu preciso, eu abro a porta. Se eu ver o que eu preciso, eu abro a porta. Se ver que eu preciso, eu abro a porta. Sai daí, Lala. Se caso eu ver o que eu preciso, eu abro a porta, eu te puxo com os cabelos pra ver. Jorge, dá pra virar aqui. Agora já foi, né? Não, vamos voltar lá. Dá pra virar, né? Agora já era. Vixi. Meu Deus. Segura. Como é que vem? Quem não viu a Kombi sem óleo? Nenhum pingo de óleo. Será, Jack? Foi o motor 1.0? Ixi. Ixi. Deus é mais. É só descida. Só largar a Kombi na manhã e ela vai até lá. Acabou já o sol, né? Já era o sol, Jonathan. Já era o pôr do sol. Meu, Jack, tá pra virar, né? É, não. Ela é pesada, né, mano? Aqui dá, aqui dá. Vai virando, vai virando, vai virando. Ei, joga tudo. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Joga tudo pra cá, pra cá. Eu vou jogar a frente já, pra cá. Aí não dá. Aí, meu Deus, já passou. Botou lá essa Kombi, hein? Tem que ter jogado tudo aqui. A traseira aí? Vamos empurrar, então. Parou, parou. Parou, parou. Não. Tá indo bem. Se jogar tudo pro lado de lá... Olha, ali não dá. Será? Se não virar aqui, ali não... Aqui dá, aqui dá. Não dá mais. Vai, aí dá, aí dá vida tudo. Mano, olha aquele sol velho. Nossa, vermelho. Nossa, que solzão, mano. Perdemos, Jonathan. Perdemos o porzão. Levanta o drone aí mesmo. Não dá nada. Olha lá o sol. Mano, que sol. Que sol, cara. Sol meio daquele jeito. Você tá lá em marco. Sobe lá em cima, vai fazer uma take, mano. O sol, vai conhecer pular lá de cima. Vai lá. Vai, que sol. Olha só pular. Fácil, né? Olha, o sol vermelho. Ô, Jack. Segura aí, Jack. Nossa, mano. Olha que sol. Ô, Deus, deixa eu subir aí. Deixa eu subir aí pra mostrar o sol. Vai, Lela. Suba aí, Lela. Pra eu mostrar o sol. Ô, meu Deus. Deus é mãe. Deus abençoe. Ai, caralho. Ciroga. Segura aí, palante. Aí. Aí, Joté. Meu Deus. Mano, olha aí esse sol, velho. Nossa. Ui. Jura. É muito. Pode ir. Pra não dar renda. Tem que pegar essa porra, né? Essa aqui. Ó, se azeite. Solzão. Tu vê que não dá ali que ela disparar. Tu joga a traseira pra dar no barranco de lá. Porque pra cá é uma barranca. É. Então, daí tu mete a traseira. Deus o livre. Olha isso aqui, mano. Meu Deus. Deus é mais. Deus tá com mais. Nunca. Nunca do lado de cá. Ô, meu Deus. Agora deu medo, Lela. Olhando daqui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Deus é mais. Ô, meu Deus. Abençoe nós. E o lado de cá vai dar 30 tombos. E ali só um. Deus o livre. Então. Esse cara que tá em cima vai morrer só. Cala a boca! Calma aí. Agora que apareceu o sol. Olha esse sol, mano. Vai tomar. Nossa, que solzão. Que solzão. Presta atenção aí, Jonathan. Nossa, que lindo, mano. Olha o nu. Olha esse sol, mano. Nossa, mano. Tá muito gigante esse sol, velho. Ô, Jonathan, vai ter que parar aqui, ó. Pra fazer a tank. Aqui, pouquinho mais. Aê, aí, vai, vai. Pouquinho mais, pouquinho mais. Mais, mais. Aqui, aqui, perfeito. Nossa, para, para, para. Nossa, mano. Que coisa linda. Verdade, mano. Pô, aqui tá insano, hein. Ô, Jonathan, tu tinha que subir o drone aqui, Jonathan. Olha o sol, ó, Borges. Olha o sol, homem. Olha o sol, não é o sol aqui lá. Meu Deus do céu. É a lua vermelha do Dragon Ball. Que maravilha! Pega esse sol, mano. Que porzão do sol. Aqui, uma tank de drone ia ficar insano, mano. Nossa, velho. Mas eles são uns animais, né? Fica falando pra não gravar a tank de drone. Aí, você desanima o patrão, seus. E aí, Borgesão, vai aí. Calma aí, já tá tremendo tudo o bagulho, mano. Meu Deus do céu. Ô, Lelo, o que nós tá fazendo aqui, Lelo? Graças a Deus. Se não tivesse freio, que você desconde. E aí, Lala? Mano, que bagulho insano, velho. Olha isso, mano. Isso é louco, lindo demais. Nossa, tá se escondendo atrás das montanhas agora, mano. Meu, a olho nu, isso aqui tá lindo demais, mano. É uma garagem ali, ó. Aí, ó, dá pra fazer. Não, não dá pra fazer a volta ali. Uia, vê se os carinha ali não tem óleo, Jonathan. Vê se o vizinho não tem óleo. Vai lá, Borgesão, vê se eles não tem óleo pra gente salvar. Se tem cachorro... Tá, tu tá louco? Vai largar nós ali. Ali, ó, em cima. Ô, Palmano, ei. Ô. Pera, pera. Ô, Palmano, pera aí, vai, 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 pera. Vamos ver se não dá de jogar aqui, ó. Ô, Jonathan, seu porra. É, agora já passou. Vai devagar, Jonathan, vai devagar. Meu Deus, olha o tamanho disso aqui, mano. Tem óleo aí? Óleo de motor de carro? Óleo de motor de carro? Ah, mano, acho que vai tranquilo. Meu Deus, tá com nós, família. Deus abençoe o rolê. Vai dar boa, vai dar tudo certo. Não tem? Eita. Falaram que não tem. Ah, mano. Olha o tamanho desse buracão aqui, véi. Sai azar. Nossa, mano. Olha que insano isso aqui, véi. Cê é louco. Cara, que bagulho louco, mano. Ai, caralho. Ô, caralho. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí, chegamos, família. Para, que graça. Para. Opa, op, op. Aí, tá bom. Aí, aí. Ui, a estrada é lá embaixo, lá, mano. Cê tá doido. Olha esse queimão. Nossa, piazão. Ô, insano, mano. Lindo, tá? Mano, eu acho que tá com o sol desse. Eu acho também que eu não vi, mano. Eu não vi. Impressionante. Foi impressionante. É difícil tu conseguir ver a olho num sol, assim. É, verdade, mano. Realmente ele tá muito... Muito forte. É só, tipo, alguns segundinhos o cara ver. Verdade. Ô, o Jack conseguiu as fotos ali insano, né? Ó, aí sim. Não é do Jack, é do Jonathan. É o 15 Pro Ultramax, Ultrassom, raio-violeta. Olha a foto. Olha lá. A foto não é aquelas coisas. Não, mas porra. Tá, mano. Mas tava assim, mais ou menos. Olha o olho no... Mostra lá. Ó, tava bem assim. A gente conseguiu ver, ó. Olha aí, pra baixo. Nossa. Mano, que bagulho louco. Porra, aqui. Mano, aí dava uma foto. Olha o insano, velho. Porra, essa casinha aqui, ó que eles falaram, ó. Tá descendo os três mosqueteiros. Os três moscão. Nossa. Vamos ver se o tiozão ali não salva nós. Pode vir, pode vir. Ah, deixa o cara vir, deixa o cara vir. Não tem um óleo aí pra salvar nós. Qualquer óleo já salva. Óleo. Tamo zerado de óleo. Ó, tem ali em casa óleo. Segue eu, vou virar aí. Como é que nós segue? Tá desligado. Vai lá embaixo, vai. Tomo piazada do Janho, vamo. Vai, JS. Ui, ui, ui. Ai, que medo. Derra o caneco. Puta que pariu, velho. Vai, Jack. Isso aí, Jack. Segure aí, Jack. Segure aí, vambora. Meu Deus, o Jack vai se rosquear ali agora. Não, não ligue. Não ligue. Meu Deus. Agora vai ferrar o motor de vez. Vambora. Ai, meu Deus. Tá pegando velocidade, Jonathan. Vai devagar, seu porra. Ai, vai freando, né? Meu Deus, não consigo segurar aqui em cima, velho. Puta que pariu. Nossa, se for, eu vou escorregando aqui, mano. Já era. Meu Deus, que perigo. Que perigo, Jack. Qualquer coisa, tu me segura aí. Eu não me segura aí. Como é? Não tem como eu segurar aqui, viado. Vai devagar, ganho. Ô, lazarento. Meu caneco, olha a ladeira. Nossa, mano. Olha o tamanho dessa ladeira aqui. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Vai devagar aí na banguela. Que medo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Sortou a banguela. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Ferrou. Nossa, mano. Puta que pariu. Ô, Jonathan, seu porra. Ô, Jonathan. Meu caneco. Tragou. Esparou. Ô, viado. Meu. Meu, não ligue. Meu caneco. Nossa. Meu tomboço. Ui, ui, ui. Não. Pule aí. Nossa. Não vou pular nem a pau. Nossa. Meu, que medo, mano. Puta que pariu. Não tem nada pra me segurar aqui. Ai, eu consegui segurar. Você foi, boy, que acorda. Vamos, seu porra. Ai. Ai, seu porra. Ô, viado. Ô. Meu Deus, mano. Meu Deus. Segura, Jonathan. Ô, Jonathan. Ô, Jonathan. Ô, Jonathan. Ô, Jonathan. Meu Deus, mano. Ô, Senhor. Abençoa nós, pai. Corta. Meu Deus. Ó a ladeira. Misericórdia, mano. Ô, Jonathan. Pelo amor de Deus. Acabou o freioi Meu Meu Deus do céu Onde é que Meu Deus mano Que medo Eu não consigo pular Senhor abençoe Eu também não consigo Ai 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 Meu Deus olha a curvona Puta que pariu Olha o tamanho da ladeira Segure segure Vai devagar O sério Meu Deus do céu Vai devagar Minha nossa senhora Chegou a pegar 80 Agora passou medinho Na moral, nossa senhora Família, eu nunca tive tanto medo na minha vida Ai, meu Deus Aqui, cima é insano, viado Tu tá segurando aí, não tem nada pra segurar aqui Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Olha a tua câmera aqui, 30 mil real Na minha mão, hein Ai, ai, puta que pariu Ai, caralho Ai, minhas costas Tome Ei, 30 mil real na minha mão, hein Cuidado Meu Deus, mano Nossa, mano Não tem como, mano Meu Deus do céu, Jack Vai quebrar o motor, ó Ai, ai Ai, Deus é mais Aqui no meio do mato é frio Ai, ai, quase Ai, meu Deus Meu caneco Meu Deus Meu caneco Obrigado, senhor Nossa senhora Meu Deus Vai devagar, cara Vai devagar, Jonathan Ai, ai, ai Meu Deus do céu Cozinei aí, Jack Eu tô sem fome Tamo descendo Tamo descendo Meu Deus Ela bateu Não esquece Açãozinha Olha aí, animal Olha aí eu aqui Cuidado Ai, cara Meu, cansei, velho Acho que foi a pior coisa da minha vida Foi ter vindo aqui em cima Nossa, cansa os braços, né Canso Aê, chegamos, galera Isso aí Ui, ui, ui Meu Deus Ô, seu porra Nossa, mano Meu caneco E aí, Jonathan Ei, não tem um ditado? Não entre no carro de estranhos Tchau Tchau Ei, foi, já era Oi, Jack Ei, minha mãe sempre disse Aqui eu vi a bruxa agora, tá? Também Jack Ei, minha mãe sempre disse assim, ó Não entre em carro de estranhos Cadê o Jonathan? Não sei não, hein Foi Vamos arder agora? Meu Deus Não sequestrar nosso patrão Ih, cadê o Jonathan? Ah, tá ali dentro Deu boa, J.S.? Nossa, aí Meu Deus do céu, não acredito Não é dois litros É bem... Tá bom, tá bom Melhor do que mais É, o seguinte Mentira Ô, boy Ei, chega aqui Vai, olha Pra aparecer, pode aparecer também Outro cachorro O cachorro também é bem famoso É, tem... É, tem... Fese na mente Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Olou Ó, aí sim Cafézão Acertou na doze Já era Ai, ai Vai dar boa agora, boy, não? Vamos ver se vai dar boa Tá enxergando bem ainda, boy? Não Como tá o coisa lá? Ô, não tô enxergando mais nada. Ah, tá. Beleza, vamos ver. Ô, Jonathan. E aí, trabalha um pouquinho. Pega a luz pra mim, vai. Vai lá. Vai, eu sou teu cameraman e você vai ter que trabalhar agora. E aí, salvou o rolê hoje? Aí sim, hein? Vamos aproveitar até a última gota, já. Meu Deus do céu. Nossa, tava seco. Vai dar mais ou menos um litro. Isso aqui depois nós jogamos, não. Ó, Ipiranga. Esse aqui é 15W40. Tá bom, porque tava seco. Só que eu toquei o alho no meu carrozinho. A sorte, né, cara? Meu Deus, Deus é muito bom pra nós, velho. É verdade. O acerranto é muito bom também pra todo mundo. Agora vai. Agora vai. Vambora, vambora. Ó, vamos aparecer tudo no YouTube. Vê, Shardê. Como é que é o nome de vocês? Eló. Aí, Ana. Cauã. Francisco. Ó, o pessoal grita. Vem. Vem. Vem com ele. Ô, louco. Você tá doido, Borjão? É isso aí, maçada. Vamos agitar, vamos deixar ele esconder. A galerinha tá bem. E agora, onde é que é? É lá pra cima do centro. Tá zoando, sério? E agora, como é que vocês vão voltar? E agora, pai? Como é que eles vão voltar? Como é que eles vão voltar, Borjão? Voltar, mano. Fazendo. Fazendo o coração do Angu. Vamos armar o acampamento ali nesse terreno? É, né? É o jeito, né? Vamos armar. Pode armar o acampamento ali? Pode, sim. Curso e voltei. Vem fazer. Bom, galera. Atualização da noite aí. Vou atualizar vocês. Jack, o que aconteceu depois daquele morro? Tá pingando os olhos, mano. Ah, depois? Isso. Nós descemos, né? Na loucura. Tomamos café que ganhamos lá da família. Nossa, cafezão, né, mano? Deus abençoe, é verdade. A família mostrou um vídeo lá de assombração. Ui, ui, Alô. Diz que tem assombração lá, é verdade. Eu falei que tinha lá no meu vídeo. Até falei sobre isso, é verdade. E agora a gente veio de lá com um litrinho... Não deu um litro, deu? É, deu mais ou menos. Mais ou menos. É, eu acho que é bem... Eles forneceram lá pra gente. Obrigado, né? Só que a gente viu que tá pingando, galera. Verdade, mano. Então, por onde a gente não sabe. Mas deve ser muita pressão, né, seu Borges? Ele vai vazando, né? Conforme muita aceleração. Ele vai vazando. Ele vai caindo de pouquinho. Acabamos que perdemos o óleo. É, mano. Ah, mas não tinha muito óleo também, né? É válvula, né? Aí começou a rajar, né, seu Borges? Um litro tinha? Ah, mais ou menos um litro. Agora ele começou a rajar mesmo. Ah, eita. Isso aí é ruim. Essa rajar já era, galera. É. Levanta a câmera de mim. Não, ui, é verdade. Ó, tudo me coisa. Ó, olha, Jack. Tu não faz o coisar. Olha, rapaz. Olha lá a cabeça de um cara, mano. Larrajando. Larrajando. O Jorge foi lá naquele poço. Nossa, o poço é longe, mano. Ah, dá, dá pra ver. Nossa. Dá uns 200 metros aqui. Ainda bem que ele foi, mano. Achei que ia mandar eu ir. Olha onde que o camarada para, velho. Mas daí ele parou aqui, olha aqui. Não, não, tranquilo, né? Olha aqui, olha que ele para. É que não tinha como parar, né, velho? Olha aqui. Minas zebras. Minas zebras. Começou a bater o motor e a gente parou, né? É. Onde tava? Tava, né? Não é lugar do cara parar, né, cara? Ah, mas não tinha o que fazer, né, Borjão? Vamos fazer o que, né? Não tinha o que fazer, né, cara? Olha, a gente veio aí de lá, ó. Ele só encostou aqui, ó. Já era. Agora foi comprar óleo. Agora é certo. Vai ter parado na frente do posto. Lá mesmo, né, cara? Na B. Era só atravessar, né? Era mais rápido. Agora aqui, se a polícia passar, nós estamos todos... Ui, 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 já era. Já era. Aqui nós já vai azedar pra nós. Apareceu, patrão, depois de caminhar dois quilômetros pra comprar o óleo. Aí, Borjão. 70 reais cada galão. Ui, ui, ui. 7,14. 140 reais. Tô louco. Olha o... É, rapaziada. Olha aquele... Olha lá, mano. Não sei, mano. Olha lá, tem um cara... Ele tá cuidando de nós aqui, velho. Deixe o olheiro do bairro. Deixe o olheiro do bairro. Olheiro. Certeza. Ah, certeza, né? Olha lá. Certeza, mano. Bem na esquina aqui, ó. Noia, né? Noia, né? É? Fogueteiro, foguetinho. Aviãozinho. Aviãozinho. Alumei lá. Olha. Não, furo, velho. Ia, meu. Nossa senhora. Você que chegamos no Balneário hoje? Chega, né, mano? Pô, essa Kombi não tá boa, mano. Sério mesmo. Se a minha caminhonete não ficar pronta... Ah, mano, verdade, velho. Pô, já tô esperando o tempo demais, mano. Oi. O que eu vou fazer? Vixe, e amanhã? Será que vai ser rolê com ela? Vou ter que pegar tua motinha bruxa, amigo. Bruxa, bruxa é tu, vagabundo. Ah, vagabundo. Tem que pegar tua bruxinha que nem ontem. É, mano. Ô, Jack, pega aquela luz lá. Para de se iluminar aí. Ui, seco, hein? Tô seco ainda. Não, acho que não. Limpa a vareta com a tua camiseta. Tô sem energia já, mano. Ui, eu também, mano. Eu berrei tanto que eu tô sem força. Ô, Jack, aí não, né, Jack? Ô, louco. Tô cansado. Com fome não tá. Ô, porque nós tomamos um cafezão, né? Nossa, cafezão bom demais, mano. Ô, Borges. Bota a luz do V.C. Borges não acerta nenhum buraco mais, Borges. Ih, a polícia. Ih, acertou. Olha aí, vocês têm, zoe. Tem, tem, tem. Tá aqui em cima. Tem, tem. Deixa eu ver a vida aqui. E agora já não pegou o dedo de vida, Borges. Não, a bolinha tem. Vamos apanhar de novo. Vamos apanhar de novo, daí tu olha certinho. Dá uma esperada. Ó, baixa a bolinha, Borges. Aí, ó. Vai só a água comigo. Tá na ponta. Não tem nem no posto. Porque não tem. Mano, lá na ponta, lá, não tem, ó. Não tem, ó. Não tem, ó. Não tem nada de óleo, mano. Não, tem sim, mano. Ó, tá aqui em cima. Não, aí, ó. Aí, ó. Agora molhou a ponta ali, ó. Lá, ele. Ah, então vem ver o zóio de pandera. Ô, zóio de boto. Vem aqui ver. Você perdeu lá na torre, Borges. Ih, verdade. Ô, meu Deus. Ó, Jack, cadê a luz, Jack? Borges, que bric. Cadê a luz, Jack? Tem que estar te mijando toda hora, Jack. Aqui, lá. No lugar dessa combi. Uno. Ó, vamos bricar, Borges. Você tem alguma coisa pra bricar comigo? Alumei aqui. Tem nada. É, tem nada aí, parece humano. Eu acho que tem. Não, não tem nada. Aê, fez alguma coisa nessa tua vida? Daqui pro pai. Aê. Ih, se tanto é, tanto é. Deixa eu ver, deixa eu ver. Até o talo. Tá bom, Uriol, Borges. Não, deixa eu ver aqui. Ô, Borges. Ô, William. Meu Deus, tá errando a varietada aí, Borges. Quem que consegue trocar a Kombi pra mim? Em algum outro carro? Não quero mais. Quer uma Brasília? Pô, algum... Algum inscrito aí quer... Alguns quer a Kombi? Será que tem algum inscrito aí, cara? Ô, minha risada tá feia ultimamente, né? Tá, tá. Parece uma gralha. Que risada de mim. Ó, Noia. Ih, Lala, vem pra cá, Lala. Ô, William, soltou a Lala, William. Ô, Lala, vem aqui. O William ficou na responsa dela, hein? O Noia gritou lá. Valeu, Noia, obrigado. Valeu, Noia. É nóis. Tá, fazendo lá o bonitório. Ô, Lala, tá louco. Ô, Noia te salvou, Lala. O Noia te salvou, Lala. O Noia te salvou, Lala. Lambe a boca do teu pai aí. Ô, o vagabundo. Tome ela com o William lá. William, segure ela, William. Meu, faz alguma coisa nessa tua vida, William. Dá um cachorro aí. Vai, vai. Ah, não. Veste vagabundo. Ô, cara, chegamos, graças a Deus. Que doidera, né? Chegamos, né? Que rolezão, velho. Eu tô moído. E agora é analisar os protocolos. Torcer que o Josh na câmera funcione, beleza? Tamo junto com o próximo vídeo aí.